Bom pessoal, vamos lá então resolver o nosso segundo exemplo da aula 3. Bom, eu vou rapidinho aqui ilustrar o problema. Imagina que você tem o seguinte, vou dar aqui uma ideia, ideia. Olha só, eu posso ter a lata assim. Ou posso ter uma lata um pouquinho mais para cima assim. Ou posso ter uma lata bem fininha assim e mais lá para cima assim. Tudo isso é possível. O que essas latas tem em comum? Ora, essa lata aqui tem 1 litro, essa lata aqui tem 1 litro e essa lata aqui tem 1 litro. Se vocês lembrarem das latinhas de Coca-Cola, você tem uma lata de Coca-Cola que é mais ou menos assim, mais baixinha. Você tem uma outra lata de Coca-Cola que ela é um pouquinho mais alta e mais estreitinha assim. Ela é mais, é um pouquinho, parece que ela é menor assim, mais fina, digamos assim. Então, só que elas têm a mesma quantidade, ou seja, você muda a configuração da lata, a quantidade permanece. Você poderia pensar o seguinte, se a empresa faz milhares e milhares dessas latas, talvez um pequeno pedacinho de alumínio que sobre aqui na beirada dessa lata em relação a essa, quando você multiplicar por milhões de latinhas, isso pode ser um custo altíssimo e um valor considerável para se economizar. Então, a gente poderia pensar que devemos dar para essa empresa uma informação razoável sobre esse total que é gasto aqui para produzir a área lateral da latinha em função do raio que está aqui. Então, vamos lá, vamos ao problema. Tudo bem? Então, vamos lá. Solução. 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 Então, primeiro, vamos fazer um esqueminha aqui para enxergar o que nós temos. Nós temos aqui e aqui uma latinha, ok? Está aí a nossa latinha. Essa lata a gente sabe que ela tem um volume de um litro. Agora, o que é a área lateral dessa lata? é duas vezes essas tampinhas aqui. Duas vezes essa tampa mais essa tampa, né? Duas tampas. E quanto vale a área dessas tampas? Ora, isso aqui são dois círculos, né gente? Isso aqui é algo mais ou menos assim, ó. Quando você abre, vai ficar assim, ó. Vai ficar um círculo. Outro círculo. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Não precisa ser quadrado, né gente? É um retângulozinho. Quer dizer, essa tampa está aqui, essa tampa está aqui e isso aqui que você recortou é esse pedaço aqui. Então, a área lateral vai ser duas vezes essa área desses dois caras, que é em função do raio, né? Que é duas vezes πr², mais essa área daqui, que vale... Se a gente pensar que a minha latinha aqui tem uma altura h, aqui vai ter uma altura h. E quanto vale esse pedaço aqui? Ora, esse pedaço é o comprimento do retângulo da base ali. Então, vale 2πr. Quer dizer, se você pensar que aqui está o círculo r, raio r, você estica isso aqui e te dá isso daqui. Então, esse cara aqui todo é 2πr, que é o comprimento do círculo. Está certo? Então, mais essa área aqui. Então, quer dizer, 2πr² mais h vezes 2πr, que é essa área aqui. Então, a nossa... Nós já temos aqui uma primeira informação. A nossa função área, dependendo do raio r, vai ser 2πr² mais 2πr h. E isso estaria muito bem. Nós já teríamos resolvido nosso problema, né? Se você analisasse assim friamente. Porém, tem que observar o seguinte. Aqui tem uma h, ó. Está vendo? Então, a minha função está com duas variáveis. Isso não faz sentido, né? A função, nós já vimos, é a função uma variável. A função em uma variável e não em duas variáveis. Então, esse h aqui é um problema. E nós temos que achar uma maneira de nos livrarmos desse h. O que fazer? Bom, pessoal. Eu sempre digo, né? Se você não está usando todas as informações que foram dadas no problema, provavelmente você está errando o problema. E, de fato, aqui foi dada uma informação que nós ainda não estamos usando. Qual é ela? Essa daqui, né? As latas todas têm um litro. Isso é uma informação importante. Então, eu venho aqui e vou tentar achar o meu h aqui. Então, olha só. O volume dessa lata em função do h vai ser igual... O que é o volume daquela lata? Área da base, πr². Área da base vezes a altura h. O volume de uma latinha é você fazer a área da base vezes essa altura. Acontece que nós sabemos quanto é esse volume aqui. Esse volume está determinado. Vale 1 litro. Então, sempre. Então, eu vou ter 1 igual a πr²h. Daqui você tira que o h é 1 sobre πr². Pronto! Agora eu já posso aplicar lá e eliminar o problema da variável h. Então, como é que fica a minha função? A função vai ficar... A função área lateral, dependendo apenas de r, vai ser 2πr² mais h. H é 2πr². E, finalmente, você tem a área lateral, dependendo só de e, como sendo 2πr² mais... Corta, corta, corta. Vai ficar 2 sobre r. De acordo? Então, aqui nós temos, finalmente, a função... Área lateral, dependendo do raio da base. De acordo? Agora, qual seria o domínio dessa função dada? Então, domínio... Para domínio, gente... Então, vamos lá... Domínio da função a vai ser igual... Vamos botar intervalinho... Primeiro, gente... Como eu já falei, não é só olhar isso aqui... Ah, tirou o zero daqui, está resolvido... Não, gente... A gente tem que avaliar... Por exemplo, o que é esse r aqui? Esse r é o raio de uma lata... Da área da base da lata... Então, não pode ser negativo... Já começa por aí... Então, pode ser zero? Também não pode ser zero... Então, a gente já sabe... Agora, pode ser qualquer coisa maior do que zero? Pode ser... Porque aí você começa a aumentar a lata aqui... Então, nós já sabemos que o domínio dessa função... Começa aqui... Aberto em zero... Agora... Até onde vai esse raio? Até quanto eu posso tomar esse raio? Pessoal, você tem que pensar o seguinte... Você pode ter que tipos de lata... Você poderia ter uma lata aqui... Você poderia ter uma lata assim... Espera aí... Está meio esquisito... Ah... É feia essa lata? É... Mas é... É matemática... Você pode supor uma lata assim... E poderia esticar mais isso... Esticar... 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 Isso aqui poderia ser do tamanho que eu quisesse... Assim como... Que seria aqui a altura máxima... Assim como eu poderia ter uma lata... Assim... Poderia ter uma latinha assim... Uma lata com uma altura... Bem baixinha... E um raio aqui... Bem... Grandão... Tá... Quer dizer... Eu poderia aumentar muito essa área da base... E deixar bem pouquinho aqui... Claro... Eu ia gastar muito material aqui... Mas não interessa... A gente está determinando o domínio... Depois... Isso aí é um outro problema... Analisar a função... Isso aí deixa para o... Para o cara da empresa... Engenheiro da empresa... Então... Já... Se eu considerasse uma área muito grande... Para a base... Eu teria uma altura pequenininha... E o raio seria... Grande... Agora... Grande quanto? Gente... A gente tem que pensar que isso pode ser uma coisa... Infinitamente grande... Mesmo que fique meio no contrassenso... Você não vai produzir uma lata com... Uma área da base gigantesca... Mas... É... 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 É teórico... Gente... Então você pode assumir... Que o seu domínio vai de... Zero até mais infinito... O raio da base... Pode chegar a infinito... Então você tem... A regra da função... E o domínio da função... Tá bom? É isso aí... Nos vemos na próxima...